A dor provocada pela pandemia do novo coronavírus é implacável para milhares de pessoas que perderam alguém ou possuem um parente acometido pela doença. Quarentenas foram e são decretadas na maioria dos países do mundo. Em meio à tragédia corrente, um setor não tem tempo para respirar. O pessoal que trabalha na linha de frente no combate à covid-19 vive há meses uma rotina de medo de contrair a infecção e sobrecarga nos hospitais. A agência France-Presse ouviu o relato do doutor Patrick, que lida com a pandemia desde que ela chegou à França. Houve uma reviravolta em 3 de março. Quando fui ao serviço médico de emergência, nos disseram, cuidado, houve uma grande reunião de evangélicos em Mulhouse. Vários adoeceram, alguns foram testados no domingo, 1º de março, e podem haver resultados positivos para a covid. O médico explica que, a partir daquele momento, a epidemia explodiu no país sem que o país estivesse organizado para a doença. Soou para mim como um sino, porque naquele exato momento eu tinha os mesmos sintomas. Disse para mim mesmo, o novo coronavírus já estava aqui e não vimos. De acordo com o médico, o pior foi lidar com a negação das autoridades francesas, que insistiam no início que nada estava ocorrendo. Triste também foi perder colegas de trabalho. O choque real veio quando nos demos conta que os médicos começaram a morrer. Foi o caso do ginecologista Jean-Marie Bogues. A notícia da morte dele foi terrível. Houve um antes e um depois daquele momento. A OMS diz que os números compilados mostram que 14% dos casos de covid-19 envolvem profissionais da saúde, proporção que pode alcançar 35% em alguns países. A Organização Mundial de Saúde chama atenção para os riscos, que não são apenas físicos, seja pelo coronavírus ou pela violência e preconceito que os profissionais estão expostos.